Olá, sejam muito bem-vindos aqui no canal da Supremo Fios. Eu sou Elidiane Madeira e hoje eu vou te ensinar a fazer esse enfeite de Natal porta-retrato. Esse enfeite de Natal você pode colocar na árvore de Natal, você pode fazer para vender ou dar de brinde, né? Que ainda dá tempo, né, gente? E aí é bem fácil de fazer e bem lucrativo. Para fazer essa peça, eu usei o Fábula nessa cor maravilhosa, que é lançamento, tá? E essa cor, ela é o vermelho com verde bandeira e ouro. Para os detalhes, eu usei o Fábula na cor ouro, que combinou bem com essa cor, né? E você pode mesclar também com o vermelho, mas eu achei que ficou bem legal essas cores juntas, tá? Mas aí depende da sua criatividade, né? Você pode fazer ele também todo no ouro ou todo no vermelho, aproveitando as cores de Natal ou então combinando com a árvore, né, gente? Tem gente que tem a árvore com tons de vermelho, tem a árvore com os enfeitos com tons de dourado ou com tons de prata, então depende, né? Eu usei a agulha de 3mm, tesoura, agulha de tapeçaria e bora pra aulinha. Gente, olha essa cor que maravilhosa, olha que mescla perfeita. Vamos pegar esse fio maravilhoso, né? E vamos deixar um tanto bom pra arrematar, vamos fazer um círculo mágico e vamos trabalhar aqui duas correntinhas. Agora, vamos colocar aqui dentro do círculo mágico, mais 11 pontos altos. Feito os 11 pontos, vou puxar o meu círculo, né, ou anel mágico, e agora eu vou puxar a minha laçadinha, vou passar aqui, ó, na primeira laçadinha do primeiro ponto alto, tá? A minha agulha de trás pra frente, vou puxar o meu fio dessa forma. E agora, vou puxar, né, um pouquinho, e vou introduzir aqui nesse mesmo ponto, tá? E vou fazer um ponto baixo e uma correntinha que equivale a um ponto alto falso. Dentro de cada ponto de base, eu vou colocar dois pontos altos juntos. E vou fazer assim até chegar no final da minha carreira. Chegando aqui no final, ó, nós temos aquela laçadinha que nós fechamos da carreira anterior. E pra vocês que já acompanham as nossas aulas aqui no canal, vocês já sabem, né, como que é esse fechamento, né? Então, a gente não pode esquecer de trabalhar dois pontos altos nessa laçadinha também. E agora, eu vou fazer a mesma, o mesmo fechamento, tá? Que deixa a nossa peça com o fechamento perfeito. E vou introduzir aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo e uma correntinha que equivale a um ponto alto falso. E aí, eu vou trabalhar aqui no mesmo lugar dois pontos altos juntos. E aqui no próximo, um sozinho. No próximo, dois juntos. E vamos fazer assim até chegar no final da nossa carreira. Chegando aqui no final, eu vou fazer a mesma coisa, tá? O mesmo fechamento, mas com uma diferença. Vamos passar aqui, né? A minha agulha, transferir minha laçada. E vamos jogar pra trás. Agora, em vez de eu pegar aqui, ó. Nas duas laçadinhas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar só na laçadinha de dentro, tá? E vou fazer aqui, ó. Um ponto baixo, vou laçar o meu fio. E vou, na laçadinha de dentro do próximo ponto, eu vou fazer... Um ponto baixo, um ponto alto e fechar tudo de uma vez, ó. E fizemos uma diminuição. E aí, vou no próximo, faço a mesma coisa. Faço uma diminuição. E vou fazendo, tá? Para os pontos de base, pegando a laçadinha de dentro. E pra cada dois pontos, eu vou fazer uma diminuição. Vou fazer assim até chegar no final da nossa carreira. Chegando aqui no final, não sei se vai dar pra vocês visualizarem. Aqui tem uma laçadinha de dentro, tá? Onde que nós fechamos. E vamos trabalhar nela. Fazendo a última diminuição. Chegando aqui, eu vou arrumar e vou cortar o meu fio. E vou puxar. Vou colocar na agulha de tapeçaria. E vou fazer a última... A última argolinha de cima. Nós vamos introduzir a agulha no segundo... Na segunda diminuição. E vou introduzir na última de... De fora pra dentro. E vou puxar e formamos a argolinha que faltava, tá? E vamos arrematar o nosso fio aqui, ó. Vamos passar entre os fios. Ó. Passei um tanto bom que não dá pra desmanchar. Eu vou cortar o meu fio, né? E vou queimar com isqueiro, tá? Ó. Queimei. E vai colar. Tá? E ficou assim. E vou fazer o mesmo com essa aqui de dentro. Feito todos os acabamentos. Ficou assim, tá? Vou pegar a foto. Vou colocar aqui. Ó. Dá pra colocar bem certinho. Ó. Como que fica. Agora, nós vamos trabalhar o acabamento, gente. Que é muito simples. O acabamento, você pode fazer aqui, onde que nós deixamos a laçadinha. Nós vamos trabalhar qualquer tipo de acabamento. O acabamento da sua preferência, tá? Vou pegar o meu fio dourado. Né? Que é o ouro. E vamos começar em qualquer lugar, tá? Vou começar aqui. Começar aqui, pegando na laçada. E eu vou fazer o ponto rendinha, tá? Ó. Faço uma correntinha. No próximo ponto, eu faço, fazendo o acabamento, tá? Um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Próximo ponto. Um baixíssimo. E vamos fazer assim, gente. Até chegar no final da carreira. Chegando aqui, você vai fazer uma quantidade de correntinhas. Não tem uma quantidade certa, tá? Você vai ver o tamanho que você quer o elo pra pendurar, né? Eu faço assim. Eu não conto, tá? Mas aí, pra mim, tá bom esse tamanho. Venho no primeiro ponto, né? E faço um baixíssimo. E vou e corto o meu fio, tá? E ficou assim. Depois eu vou cortar, vou fazer todos os acabamentos. E ficou assim o nosso enfeite. Gente, essa é a aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam, marquem a Supremo nas redes sociais. Até o próximo vídeo. E fiquem com Deus. Beijo!